imediatamente a pessoa ela deve obedecer agora se não tiver de acordo com Deus, não pode não aí pode ser abuso de autoridade e esse é o problema tem muita gente por aí usando da autoridade para o seu proveito próprio para si aí usa do seu nome usa do seu poder que tem que Deus deu para manipular o outro e fazer até com que o outro obedeça e a pessoa não pode obedecer quando a autoridade está errada é uma situação muito delicada que eu estou falando aqui por isso é preciso que o que estão os que são submissos às autoridades elas tenham uma clareza do que essa instituição tanto civil como religiosa ela está pedindo porque quando foge não se obedece por exemplo esse ano na primeira vez que eu tive a oportunidade de me encontrar com o bispo o novo bispo da diocese de Lorena não somente com ele mas com outras autoridades eu falo isso eu digo olha quando o senhor estiver certo eu te obedecerei mas se o senhor estiver errado eu não posso obedecer é rebeldia? não e ele sabe que é isso mesmo não estou lá brigando discutindo não de acordo com a consciência se me pede para fazer algo e está de acordo com os ensinamentos da igreja eu tenho obrigação de obedecer mas se não está eu não posso mesmo que isso possa gerar problema para a minha vida porque quando eu obedeço a uma autoridade eu estou obedecendo a autoridade que Deus deu para ela então essa autoridade ela obedece a Deus e ela é a pessoa de Deus na terra aonde eu devo obedecer mas não pode exigir coisas para mim que não estão de acordo mas não é rebeldia porque aí eu estarei obedecendo a Deus na carta aos hebreus lá no capítulo 13 ele diz assim lembrai-vos de vossos dirigentes que pregaram a palavra de Deus considerai como souberam ensinar como souberam encerrar a sua carreira aí ele diz Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e sempre e depois ele completa não vos deixeis levar pela diversidade de doutrinas estranhas então diante daquela autoridade eu tenho que ver né olha hum ok hum tá errado mas tudo com serenidade não é com grosseria não é jogando nas nas redes sociais eu não vou não não vou obedecer não não é assim não não vamos fazer guerra civil não vamos eu até recomendo vocês a pegarem o catecismo da igreja católica que eu já pedi muitas vezes aqui pra vocês lerem os parágrafos 1776 até 1802 porque ali já é o resumo que fala sobre a consciência moral as pessoas hoje elas não tem consciência moral quer dizer elas tem mas elas não obedecem a consciência o catecismo ele vai deixar bem claro né que a consciência é um lugar sagrado é como o sacrário aonde Jesus está lá onde Deus está então lá dentro do sacrário está Deus lá dentro da minha consciência está Deus Deus me diz o que é o certo e o que é errado e todas as vezes quando alguém me pede algo que não está de acordo com aquilo que a minha consciência me diz aquilo que Deus me diz vai dar um problema dar um B.O. na consciência a pessoa ela não fica em paz quando se é pedido algo que não está de acordo se isso que é pedido que está dando um B.O. lá dentro da sua cabeça lá na consciência que te deixa inquieto se você está com dúvida aí vai buscar alguém uma pessoa sábia que saiba orientar mas não uma pessoa que fica com respeito humano porque não se pode ter respeito humano nesse momento porque se você obedece quer as autoridades civis ou religiosas que estão em desacordo com Deus você não pode dizer assim ah o problema é dele não o problema é seu também se você obedece você também vai contra Deus não tem isso assim de aquela lavagem de mão igual o Pilatos foi lá lavou as mãos e disse tá bom olha o problema é de vocês eu estou vocês querem matar Jesus então tá bom lava minhas mãos não ele matou ele também matou não tem isso de lavar as mãos não então estudem esses parágrafos 1776 a 1802 lá diz assim ninguém nunca ele diz assim nunca uma pessoa ela pode de algo ruim de algo errado tirar algo bom disso não só Deus pode de algo mal ruim fazer um bem nós não nunca então se alguém chega e diz assim errado né nós vamos tirar um bem não 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 se tira coisa errada para se fazer bem é bem pelo bem é o certo pelo certo não é o errado para o certo é o certo pelo certo questão de consciência tem gente por aí que ela está com problema de consciência por isso está tomando remédio está indo para terapia psicológica porque ela sabe que ela está agindo de forma errada e ela entre aspas ela se sente obrigada a obedecer sabendo que está errado então ela não fica quieta então ela vai para a terapia ela fala 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 aí fica com ansiedade porque quando nós agimos e vai contra o que Deus diz gera um B.O. um problema de consciência a terapia não vai resolver enquanto você não tomar a decisão a partir de hoje eu não faço mais isso porque isso está contra o que Deus ensina eu não posso fazer quando você toma a decisão e aí você não leva em conta respeito humano e nada aí você diz eu não vou aí nos cantos você fica curado você fica bom mas enquanto ficar ali vai ficando porque é um problema de consciência um outro exemplo alguém manda você fazer uma coisa errada uma autoridade manda você fazer uma coisa que está errada você vai lá e faz aí você sabe que você fez errado aí você se confessa só que você continua fazendo não adianta nada não adianta a penitência é essa não faça mais isso mas a pessoa aí ela volta aí confessa de novo e faz vai chegar um momento porque aí se chama consciência relaxa a pessoa a pessoa começa a fazer um monte de coisa errada ela vai fazendo na primeira vez a consciência Deus diz não faça aí a pessoa vai por respeito humano sabe lá o que ela acaba fazendo aí ela fica com B.O. aí depois numa segunda vez aí ela faz da B.O. de novo da terceira vez em diante já não começa mais da B.O. aí a pessoa começa a fazer o errado achando que está certo e aí pronto a verdade sumiu a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade e aí a pessoa uma vez eu vi um político dizendo assim vocês tem que mentir 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 sempre sempre mentir 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 até que vai chegar o momento que a mentira vai se tornar verdade olha só consciência da pessoa ela vai relaxando 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 até que aquilo ali se torna verdade para ela peguem também lá no catecismo da igreja quando se fala do quarto mandamento geralmente quando se fala do quarto mandamento nós só ficamos nos deveres dos pais dos filhos para com os pais mas também tem os deveres dos pais para com os filhos e esse quarto mandamento está relacionado com todo e qualquer tipo de autoridade e lá diz assim o cidadão é obrigado é obrigado em consciência a não servir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos são contra as exigências da ordem moral por exemplo sai a lei do aborto nós católicos nunca vamos obedecer nós nunca vamos abortar nós vamos desobedecer porque quando nós estamos desobedecendo nós estamos obedecendo a autoridade maior que é Deus e isso com todo o respeito nunca desrespeitar uma autoridade nunca isso nós não podemos porque a autoridade foi dada por Deus como Davi falou quem sou eu para fazer isso com o ungido do Senhor quem sou eu para fazer isso contra um prefeito um governador um presidente ou sabe lá o que um bispo um sacerdote um formador uma formadora coordenador coordenadora nunca desrespeitar mas se pedem algo para você que vai contra a consciência não obedeça não pode jamais mas com todo o respeito assim que quando tem esses políticos aí né com toda a vênia eles falam assim né meu caríssimo irmão com toda a vênia ou seja com todo o respeito ao que você está falando mas eu não aceito eu discordo olha bem a discordância não é porque eu acho tomemos muito cuidado com isso porque às vezes as pessoas elas podem estar desobedecendo porque ela acha não não é porque você acha é só dentro da verdade porque aquilo que eu acho pode ser que não seja a verdade é o que é a verdade eu não acho que isso aqui é um microfone é um microfone e a pessoa está dizendo para mim olha a autoridade né está dizendo para mim não isso aqui é um cachorro eu estou dizendo não isso aqui é um microfone não é um cachorro eu disse com toda a vênia eu te respeito por você achar que é um cachorro mas isso aqui é um microfone você vai ter que dizer que é um cachorro não eu não posso é um microfone com todo respeito sem desrespeitar então você vai apanhar por causa disso então você vai perder o emprego por causa disso então você vai ser mandado embora por causa disso problema aí você vai se ver com Deus um dia por você estar me mandando embora por uma mentira que você quer que eu aceite tá bom é para me mandar embora hoje sim é para assinar o que então tá bom e lá você assina estou sendo mandado embora porque a minha autoridade está dizendo que o microfone é um cachorro e eu estou dizendo que é um que é um microfone assinado padre José Augusto pego minhas malas e vou embora agora ele vai responder diante de Deus agora eu chegar e dizer não tá bom é um cachorro tá certo é um cachorro tá 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 vendo que é um cachorro sim é um cachorro tem cabimento estou falando uma coisa muito delicada por isso que eu estou dizendo que hoje nós vivemos um tempo de crise de autoridade as pessoas elas não as autoridades elas deveriam se dobrar diante de Deus as autoridades deveriam ser católicas as autoridades elas precisariam precisavam ser homens e mulheres que comungam que pedem perdão a Deus que estudam as coisas de Deus pra eles conduzirem bem as suas ovelhas porque as autoridades que não conduzirem bem os seus submissos vai pagar muito caro diante de Deus por isso olha vocês que ficam almejando ter um cargo olha muito cuidado cuidado é melhor ficar aí como vocês estão tudo de braço cruzado me olhando é melhor ficar aí porque pra exercer autoridade tem que ter muita muita humildade no coração tem que reconhecer que é pó tem que reconhecer que não é nada olha Salomão quando ele viu que ele ia governar o que foi que ele fez ainda houve a proposta você quer o que dá-me sabedoria para governar o seu povo dá-me sabedoria muita sabedoria a autoridade ela tem que ser muito humilde para quando ela reconhecer quando ela errar ela pedir perdão errei me perdoe deu uns cinco minutos em mim naquele momento depois eu fui refletir e vi que estava errado isso isso não tira autoridade quando a pessoa pede perdão para o outro pelo contrário ele aumenta a autoridade dele porque quem é perfeito só Deus é perfeito mais ninguém então estudem rezem porque todos nós estamos sempre submissos a alguém os filhos estão submissos aos seus pais os alunos estão submissos aos professores os cidadãos estão submissos aos governadores aos seus governantes prefeitos presidentes e tudo mais nós na igreja estamos submissos aos nossas autoridades sacerdotes bispos e tudo mais por isso que nós precisamos rezar para que todas essas autoridades eu repito elas estejam com os joelhos dobrados diante de Deus e batendo no peito dizendo misericórdia Senhor o Senhor me colocou um um peso muito grande e se eu não conduzir bem o que serei de mim hoje nós estamos comemorando São João Crisóstomo quando ele foi eleito ele queria que ele fosse padre e tudo mais ele saiu correndo se escondeu fugiu porque ele sabia muito bem o que era a responsabilidade de ser sacerdote de ser bispo ele correu ele não queria aquilo lá não porque era uma coisa muito grande para ele porque ele sabia da responsabilidade hoje as pessoas querem saber querem ter autoridade para ficar mandando como tem uma pessoa que eu conheço que diz assim quem é que não gosta de ter uma neta de leó uma neta de leó é uma escravazinha ali que você manda né traz um cafezinho traz não sei o que e não sei o que faz isso faz aquilo e não sei o que e manda e diga e a escravazinha né porque no período da escravidão era assim né mesmo estando errado tinha que obedecer quem é que não quer ter os seus escravos olha só que a escravidão enquanto escravidão já desapareceu existe um outro modo de escravidão aí a opressão oprimir pisa manda se você não me obedecer você vai ver hein olha que tipo de autoridade se você não me obedecer você vai ver o que vai acontecer com você o que vai acontecer com você com você que está exercendo sua autoridade errada você vai ver o que vai acontecer com você diante de Deus quando você foi lá então faça o seguinte me pisa vai pisa acaba comigo enquanto você pode acaba comigo acaba meu pisa me deixa doido me deixa agora faz com com classe faz assim mostra pra todo mundo não fica fazendo escondido não faça mesmo o que você pode esconder de qualquer um menos de Deus pode fazer e depois nós veremos quando você for diante de Deus pra prestar conta da autoridade mal exercida louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãe Maria Santíssima ouv pessoa faz ela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma